Política, administração, uma arte ou uma ciência? O político, um artista, só um membro ativo de um governo ou é também aquele que influencia de alguma forma a sociedade? Eleições, um período conturbado para o Brasil. É hora de ouvir as propostas, analisar os candidatos e colocar na balança as ações deles e as nossas. No programa de hoje, não serão os candidatos que estarão na Berlinga. Seremos, eu e vocês, contra a parede da moral e da ética. Se você divide da opinião que política e religião não se discutem, não continue nos assistindo. E ainda, um teste de honestidade. Se você recebesse troco a mais em algum momento, você devolveria? Como se tornar um bom candidato? Você precisa mobilizar as pessoas, precisa transmitir confiança. Para onde você olha na câmera é muito importante. As sequelas da ditadura. Paulo de Arara, sócios elétricos pelo corpo todo. E a democracia ou a falta dela nos condomínios. Ele falou que ele manda aqui. E eu nunca vi um síndico desse jeito. Eu nunca vi. Essas e outras questões agora, no Mundo Maior Repórter. Por que tantas pessoas querem o poder? Porque o poder inebria. O início de uma campanha política, seja para qualquer cargo público, necessita de um excelente planejamento estratégico. O marketing é uma das ferramentas essenciais nesse processo, antes e depois das eleições. As imagens do candidato ou do político podem garantir o seu sucesso nas urnas ou representar o seu fracasso. Marcelo Vitorino é marqueteiro político e já participou de campanhas de Serra, Quércia, Netinho e Kassab. E hoje vai me ajudar a ser um bom candidato. Em primeiro lugar, eu preciso entender o porquê você quer ser um político. Antes de você saber como faz para ganhar uma eleição. Olha, sempre me disseram que eu era um bom político, que eu me lidava bem em todas as situações e eu gosto de fazer o bem para as pessoas. Fazer o bem para as pessoas, você vai conseguir ser eleito para a missa alguma coisa. Não é o meu objetivo, a gente precisa de um objetivo maior. Porque fazer o bem é uma obrigação do político. Então, já que você não tem dinheiro, não é filho de um político famoso. e também não é popular, é melhor que você tenha um bom discurso, não é? Sim. Então, vamos segmentar. A chave é segmentação. Então, vamos criar a sua personalidade primeiro. Criar uma identificação de grupo. Política é a arte de viver na sociedade. É o agrupamento humano com suas leis, com suas regras. A política é uma das atividades dessa multifacetada nossa sociedade. A sua plataforma seria a do jovem. Sim. Agora, não é do jovem qualquer coisa. Pense naquele jovem da periferia, que ele mal está conseguindo terminar o colegial. O que você vai fazer por esse cara? Então, mas aí o político deve fazer aquilo que tem que ser feito, ou aquilo que a população, a maioria, tem. Eu recomendo que você faça aquilo que tem que ser feito. As pessoas interpretam política como politicagem, ou política só como eleição. E a política faz parte da convivência. É da política que nós aprendemos a superar o egocentrismo, sair desta visão individualista e pensar que a sociedade, a comunidade, precisa, sim, de cidadãos. Quem são os cidadãos? São os filhos da cidade. Então, política, no sentido estrito, não é nada de referencial negativo, mas é exatamente o empenho na busca do bem comum. Políticos somos todos nós, aquelas pessoas que atuam na sociedade, que fazem bem as pessoas e, principalmente, que estão fazendo o movimento do bem. As pessoas têm essa ideia, né, de que política é só partidária, né? Quando a gente está tentando lutar por um mundo menos desigual, a gente está fazendo política da mesma forma que aquele que quer manter as coisas como estão, também está fazendo política, mas de um outro jeito, né? O filho faz política com o pai, por exemplo, para sair no final de semana, ele passa a semana legal, obedecendo direitinho, para ganhar um dinheiro ou um carro, para poder dar uma passeada. Então, ele faz um... todos nós sabemos fazer, saber fazer política. O primeiro caminho é trazer gente para a tua causa. Nesse momento aqui, você vai ser treinado também, para que a sua mensagem passe com, realmente, credibilidade para as pessoas. O último conceito que você tem que ter é o conteúdo. Então, você vê que isso é um tripé. Não adianta ter o que falar se você não tem canais e se você não tem mobilização. Nos últimos três meses da eleição, você não vai fazer outra coisa a não ser campanha. Você vai ter que sair do seu trabalho. A política se faz todos os dias, nas ruas, nas escolas, nas universidades, nos sindicatos de trabalhadores, nas associações de bairro, enfim, né? Quer dizer, participar da política é uma tentativa de transformar o mundo. Então, existem aqueles políticos que são chamados políticos profissionais, aqueles que disputam cargos eletivos, assumem os ministérios. Então, o próximo passo é me listir como um verdadeiro político, né? Como é que está meu candidato? Pronto. Praticamente pronto. Como é que é isso, rapaz? Vai na missa da avó? Por quê? Vai na missa da avó? Não, não, não. Vamos parar com isso. Você é jovem, é seu perfil jovem? É isso. Então, vamos tirando tudo. Pode tirar isso aí. Dá motuar. Você não... Imagina, você não pode falar assim, não. Eu achando que estava ficando bonito e elegante... Não, você pode até estar ficando bonito e elegante, mas não está criando empatia. A beleza, nesse caso, não vai contar como voto. Apesar que vai ter muita eleitora que vai votar por isso também. Ok? Pronto. Pode ser assim. Pronto. O cabelo tem que estar bem acertadinho. Barba, a gente vai ter que ver o que faz. A próxima vez, ou você vai vir com barba, ou você vai vir sem barba. Sim. E com os pelinhos não dá, não. Já que ele falou que tem que tirar os pelos, então vamos lá. Pronto. Apesar de ser um conceito muito abrangente, pode-se dizer que política é a ciência de negociar e governar uma nação. É o exercício de compatibilizar interesses e tratar da convivência de diferentes. O padre faz política, o líder religioso de outros templos faz política, os ateus fazem política, o pipoqueiro faz política, o político faz política, o pai e a mãe fazem política. Política é algo intrínseco também às relações humanas. Não exercer, não contribuir pela evolução do nosso país. Se você tem tendências, vocação para a política e ficar à parte, é se acovardar. Não pode se acovardar. Tem que se lançar. E é interessante também nós pensarmos que à medida que as pessoas não tão bem idôneas administram e assumem o poder, as pessoas mais bem preparadas se distanciam. E aí a impressão que se tem é que realmente a política é feita por quem não tem competência. Primeiro, você tem que saber para onde olhar. Nós vamos gravar. A tua campanha vai usar muito vídeo na internet. Você precisa mobilizar as pessoas. Você precisa transmitir confiança. Para onde você olha na câmera é muito importante. Você não deve olhar para outro lugar que não seja para essa parte pequena que tem acima na câmera. Por favor, maquiador, vamos lá. Só ajeita o cabelo dele para não ficar torto. Se não, ele mexe e o cabelo mexe também. Já que eu estou falando com jovens, não é bonito eu estar com o cabelo melhor. Não, de jeito nenhum. Afinal, você não é um jovem maltrapilho. Eu vou deixar você fazer um convite do seu jeito para a campanha. Olhando para a câmera. E você tem um minuto para se apresentar. Ok? Ok. Dá um passinho para a direita, por favor. Isso, assim. Deixa ele sair do foco. Do centro. Que aqui do lado é onde nós colocamos as chamadas. 3, 2, 1, vai. Olá, meus amigos. Eu sou o Felipe. Para quem não me conhece, eu sou jornalista. Trabalho já há um bom tempo a favor do povo. Quero que as pessoas ocupem as ruas. Quero que todos vocês possam colaborar comigo para que a gente consiga fazer com que a cidade seja o local de todos. Que todos possam viver com mais cultura, com mais educação e, consequentemente, com mais segurança. Muito bem. Você não ganha nem para cinco de prédio. Você desconectou muitos assuntos. Aí você se atitubeou. Em momento algum, você pode pedir ajuda para você. Tem que pedir ajuda para a sua causa, ok? Você não existe mais. Você é o representante de um movimento. De origem grega, polis designa tudo aquilo que é público. Consequentemente, o político deve visar ações a favor da sociedade. Diante a isso, podemos dizer que Jesus foi um grande político? Bom, você está perguntando isso para um pastor, né? Então, eu vou dizer para você que de forma alguma. Muitas pessoas assimilam a chegada de Jesus no tempo com o momento em que Israel, por exemplo, estava vivendo. A chegada da expectativa da chegada do Messias. E isso é uma verdade. Ele é o Messias. Porém, da mesma forma que as pessoas do seu tempo o associaram a um grande líder que iria tirar Israel do domínio dos romanos, nós hoje, de alguma forma, somos tentados a ter essa imagem de Jesus, de que ele é um grande líder político. A política que Jesus pregou, ou que Jesus veio nos ensinar, é a política da fraternidade. A atuação de Jesus foi a atuação de despertar consciências. Jesus realmente foi um grande político. Inclusive, quando ele nasceu, um dos evangelhos coloca o contexto político. No tempo de Herodes, rei da Judéia, quando Arquelal governava, e vai se discorrendo sobre o nascimento de Jesus. Jesus não tinha nenhum interesse pela política, pelo governo, porque a autoridade dele provinha da sua superioridade moral. É uma autoridade que se impõe pela certeza da imortalidade e pela atenção às chamadas leis divinas, ou as leis naturais. Jesus fez uma grande construção na sociedade. Tanto é que precisaram matar Jesus. Jesus teve só três anos de vida pública e precisaram encerrar a história daquele homem. E só com três anos de vida pública, Jesus mudou o mundo e conseguiu abalar todos os pilares filosóficos e educacionais de comunicação e, principalmente, os pilares políticos da época. Você fez a sua fala muito corrida, ansioso para terminar e preencher um minuto. E preencher não, você vai falar menos. Mas, olha, eu estou falando com um jovem. E aí depois é você, porque eu sei o que é estar nessa situação, ok? Aí, só no final, você fala meu nome e o que eu quero. E nós juntos vamos chegar lá. Olá, meus amigos, eu quero falar com você, que vai trabalhar e sente a dificuldade de chegar até o local... Não, melhor, vamos fazer de novo. Não tem problema, a gente para, volta. A gente pode gravar durante cinco horas, mas vai sair um minuto bom. Aqui, numa posição que posso... Parou já, você já consumiu todo o teu tempo. E só enrolei, né? E só enrolou. Olá, meus amigos, eu quero falar com vocês. Vocês que estão procurando o primeiro emprego... Você começou falando com vocês, eu não falo você. É você. É individual. O que falta? É oportunidade. E oportunidade... Tenha oportunidade de estudar onde querem e onde vão... Os princípios espíritas bem vividos, eles são efetivamente transformadores. Quais são, assim, as medidas que a gente pode reconhecer? As características do homem de bem. O homem de bem é benevolente. O homem de bem faz o bem sem querer retribuição. Essas medidas ou esses caracteres do homem de bem encontram-se no final do Livro dos Espíritos. E é muito interessante porque os homens de bem não vão transformar só o Brasil. Vão transformar o mundo. Nós vamos fazer uma colinha com os principais termos que você não pode abrir mão. Então, oportunidade, geração de emprego, educação. Mas isso, assim, isso é uma cola. Você não pode ler. Sim. É só um lembrete. Então, vamos lá, gente. Olá, meu amigo. Eu quero falar com você, jovem, que sabe a dificuldade que é conseguir o primeiro emprego. Eu já passei por isso e sei a dificuldade de conseguir o primeiro trabalho. Mas por que isso acontece? Porque as empresas exigem experiência. Só que é uma contradição. Porque o jovem que está entrando agora no mercado de trabalho não tem experiência. E o que eu proponho? Mais oportunidades. Esta é a solução. Os jovens precisam de locais onde eles possam se capacitar. Escolas técnicas, universidades, onde todos possam ingressar. Por isso eu proponho que criemos juntos o Pró-Jovem, que é um movimento social que vai cobrar do poder público mais oportunidades de capacitação para os jovens. Para vocês. Para mim. Para nós. E aí, você não vai pedir nada? Por isso eu conto com você, dentro do Pró-Jovem, para nós termos mais representatividade e termos mais força para cobrar do poder público. No próximo bloco, como as religiões agiram durante a ditadura militar. Por que Chico Xavier fez declarações em apoio ao regime? E ainda hoje, um teste de honestidade. A gente já volta. A gente já volta.